Fala galerinha gourmet, tudo bem com vocês? Hoje iniciamos uma série especial sobre ingredientes e temperos. Vocês vão conhecer um pouco mais sobre o sabor e tempero e suas combinações. E pra dar início a nossa saga, vamos começar pelo tomilho. Vem com a gente? Antes de começar, além da dica lá no final, deixe aqui o joinha e comente aqui também. Qual outro ingrediente vocês querem? Quanto mais comentários e joinhas tivermos, mais vídeos do tipo a gente vai fazer. Bom gente, o tomilho é uma erva utilizada tanto na medicina devido a suas propriedades medicinais, quanto na culinária. É verdade. É originário da Europa, mas hoje também é cultivado no continente americano. O seu nome científico é Timus vulgares e também em inglês se chama thyme. Na gastronomia, o tomilho traz o aroma e sabor aos alimentos. O tomilho pode ser encontrado na sua forma fresca ou seca, desidratada. E pode ser também encontrado em supermercados, feiras, lojas, produtos naturais, até em farmácia. O seu sabor aromático e agridoce, você sobressai em molhos de tomate cozidos lentamente, carnes, feijão, sopas, saladas, frutos do mar, embutidos, legumes e por aí vai. E também é bastante utilizado para fazer doces e frutas na forma de compotas, ou seja, ou do milho, gente. Dá para fazer praticamente qualquer alimento, né? Mas deve ser usado, gente, com parcimônia, em alimentos de sabor suave, como peixes, aves, legumes. E na sua forma seca pode ser usada em patês. A erva fresca deve ser preparada sem estalos, apenas as folhas, gente, que devem ser separadas no talo, tirando-as na direção contrária ao crescimento delas. Existe uma forma de conservar para a versão fresca e outra para a versão seca. Na versão fresca, você pode mantê-la guardada por alguns dias na geladeira, dentro de um saco plástico. A versão seca é mais simples, basta conservar ela num recipiente em local seco e longe da luz. Uma dica excelente é que o trimilho pode ser plantado em casa facilmente, gente, e aguenta variações de temperatura e qualidade do solo também. E a gente tem aqui bastante plantando, né, gente? Quem está acompanhando nosso story no Instagram, aproveita lá e confere. Basta colocar num vaso pequeno com a dupla, colocar as sementes levemente enterradas e cobrir com uma água, o suficiente para deixar o solo úmido. Mas é importante que a planta, gente, receba pelo menos 3 horas de luz solar todos os dias. Ela também deve ser regada em dias alternados, apenas para manter o solo úmido. Após cerca de 1 ou 3 semanas, a planta vai começar a germinar e o tomilho estará pronto para o consumo, pelo menos em 2 ou 3 meses após o plantio. Para você experimentar o tomilho, essas são as receitas em nosso canal que são uma delícia. O mac and cheese de couve-flor, o arroz negro com aspargos, a carne assada recheada e o medalhão ao molho madeira. E ó, maravilhoso. Nós esperamos que tenham gostado do nosso super tutorial sobre o tomilho, gente. E a série continua, tá, gente? Então, aquilo já sabe, né, aquele joinha. Quanto mais joinha e comentários tiver aí, a gente vai continuar com isso com outros ingredientes. Pode dar uma dica para a gente continuar a fazer. Fiquem ligados e até o próximo vídeo. Tchau, beijos.